Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer essa pintura super colorida, de um jeito bem fácil e rápido, como sempre. Se você tá chegando agora no canal e ainda não me conhece, eu sou a Neide, muito prazer. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E pra você que já é inscrito no canal, o meu super obrigado. Se ainda não é inscrito, ativa o sininho pra que você não perca nenhum vídeo do canal. E vamos pro passo a passo. Eu vou tá começando pela folha. Então, você vem com um pouco do verde e aí, em seguida, você já vem com o amarelo. Então, essas folhas, elas são um pouco coloridas, meio diferente das convencionais, mas é muito linda. E vem com essa cor aqui. E vou tá colocando aqui desse outro lado. Agora, a gente faz a mistura delas. Tá? Agora, vamos fazer a outra folha. Então, eu vim com o verde desse lado. E agora, eu vou tá colocando o verde aqui do outro lado. O amarelo, o porvinho. E aí, você mistura tudo, tá? É muito facinho de fazer. Agora, eu vou tá vindo com um pouco do preto. Então, o preto, a gente vai tá fazendo essas marcaçõezinhas aqui. E vamos tá puxando aqui pro centro. Aqui é a mesma coisa. Vou fazer na outra a mesma coisa. Então, eu vou investir aqui um pouquinho do preto, que é a divisão da folha. E aqui desse outro lado. Agora, a gente esfuma. E aí, eu venho com mais um pouquinho do preto aqui no centro. Bem pouco. Não precisa ser muito, não. Porque senão, a gente vai acabar... É... Pintando a folha toda de cor muito escuro. Agora, eu venho com o branco. E vou fazer pequenas luzes, tá? Só pra marcar mesmo. Um pouquinho aqui. Ficou pouquinho a tinta, então, eu vou pegar mais. E aí, eu vou esfumar essa tinta aqui pra poder dar essa luz na folha. Aqui, eu vou tá colocando um pouco. E aqui, um pouquinho mais nesse canto. E vamos tá... Esfumando aqui pro centro. Agora, eu vou fazer a parte do... Do meio da folha. Então, você vem com um pouquinho do branco. Aqui do lado, da onde eu escureci. E dá uma esfumada. Aqui, a mesma coisa. Eu coloquei desse lado, agora eu venho pra esse lado. E aí, eu vou tá esfumando... Aqui pra fora. Dá uma armadinha aqui. E vou colocar um pouquinho do branco aqui, porque... Ficou aqui um pouquinho separado. Mas é bem pouquinho. Só pra fechar aqui. Aqui em cima da pétala, também ficou um pouquinho separado. Eu vou pegar mais um pouquinho do branco. E vou tá colocando aqui. E esfumando aqui. Pra dentro da pétala. Pra poder fazer... Essa separação. Então, já que aqui é amarelo. Eu posso tá... Colocando um pouquinho do amarelo. Só pra ficar... É o tom sobre tom. Pronto, gente. Tá pronta a folha. Agora, eu vou vir com o pincelzinho zero. E vou tá fazendo essas nervuras com o preto. Aí, você vem aqui no centro. Faz um pequeno risquinho. Aqui, outro. Só pra dar uma reforçada. E aqui, a gente faz pequenos rascunhos pra dar a impressão da nervura da folha. Agora, eu vou tá mostrando pra vocês... Como pintar a flor. Gente, fique comigo até o final do vídeo. Que no decorrer, eu sempre tô dando algumas dicas. Né? Que se você pular o vídeo, você não vai pegar. Tá? Compartilhe com mais pessoas que vocês achem que tem interesse nesse conteúdo. Deixo o joinha de vocês, que é super importante pra mim, tá? Comentem. Eu aceito sugestões, né? Se vocês quiserem... É... E sugerirem alguma pintura... Pode mandar pra mim, que... Aí, eu vou tá... Fazendo pra vocês. Eu pintei uma... Um amarelo aqui. E aqui, eu vou tá colocando... Essa cor aqui. Que as cores das tintas e... O tamanho dos pincéis que eu vou tá usando, eu vou tá deixando na descrição do vídeo. É... Só ir lá que vocês vão tá encontrando... O tamanho dos pincéis... E as cores que eu tô usando aqui da cinta. Então, eu tô usando aqui agora o violeta. Aí, a gente vai tá fazendo esse contorno. Sempre de fora pra dentro. Aqui tem mais uma pétala. Vamos fazer mais uma aqui. Sempre puxando aqui de fora... Pra dentro. Então, eu marquei ela até aqui. E agora, a gente vai fazer a parte aqui do... Do centro dela. Então, eu vou vir com um pouquinho do preto. Aqui, onde tá marcado. E agora, com a mesma cor, eu vou tá fazendo esse círculo aqui. Agora, a gente vai tá fechando esse círculo. E pode tá esfumando um pouquinho mais, porque aqui é onde vai ser o centro da nossa flor. Eu venho com um pouquinho do preto mais e puxo aqui pra frente. Agora, eu vou tá pegando um pouquinho do branco. Que vai ficar meio acinzentado. E vou tá marcando aqui. Vou vim com mais um branco. Pronto. Marquei. Agora, a gente puxa essa tinta aqui, esfuma ela. Tá? E deixa. Agora, a gente vai finalizar aqui... Todo esse contorno. Então, depois, quando a gente vier com a divisão dela, fica muito mais fácil, porque aqui o meio já tá marcado. Pronto. Chegamos aqui. Agora, eu vou tá marcando ela com o branco. Então, a gente vai tá fechando uma pétala aqui. Você vem e puxa ela aqui pro centro. Esfuma. Aqui, ó, peguei o meio e vou marcar uma outra aqui. Vamos fazer mais uma aqui. Não precisa esfumar até o final, porque senão vai perder o efeito da pétala. Aqui, mais uma. Olha aí, eu esfumo só um pouquinho de um lado e do outro. Vou fazer mais uma aqui. Olha, esfumo só uma metade. E vou pegar a outra metade daqui pra cá. E vou esfumar pro centro. Vamos fazer mais uma pétala aqui. E sempre marca o meio, esfuma. Aí, você vem aqui no outro meio, esfuma. Muito simples, né? Então, gente, eu espero que vocês não tenham dificuldade nenhuma em aprender. Tá? Porque eu tento fazer o mais fácil possível. E esfumei pra cá. Agora, gente, esfuma ela com mais calma. E tá pronta as pétalas. Agora, a gente vai tá fazendo os pestilhos de dentro. Então, já que eu usei o... Essa cor aqui mais escura, eu vou escurecer mais ainda. Vou tá vindo com um pouquinho do preto aqui do lado. E vou esfumar aqui de dentro pra fora. Vou dar uma arrumada aqui. E agora, a gente vai vir com o zero, pincelzinho zero. Pra poder fazer esses... Essas marcaçõezinhas aqui. Então, com o branco, eu vou tá só arrumando aqui. E vou tá dando mais uma arrumada aqui. Então, você faz esse... Essa meia lua aqui. Tá? Vou tá arrumando aqui direitinho. E vou deixar secar um pouquinho aqui, enquanto eu faço esses pestilhos aqui. Então, você vem com o pincel zero e marca. Faz esses risquinhos. Que é bem facinho de fazer. E agora, com o amarelo... Eu vou tá fazendo pequenas gotinhas aqui. Então, você faz sempre três bolinhas um pouquinho separado uma da outra. Agora, a gente vai tá fazendo... Umas pequenas marcações aqui com o preto. Bolinhas também. Então, você preenche aqui com algumas bolinhas aleatórias. E vem com o branco. E faz umas pequenas marcaçõezinhas também. Deixa aqui bem redondinho. E tá aí a nossa... A nossa flor. Agora, eu vou tá mostrando pra vocês como pintar o botão, tá? Eu vou tá... Fazendo o botão da flor, da mesma cor. Então, você vem com... Com essa cor aqui, violeta. Nos outros vídeos, eu também já mostrei pra vocês como fazer esse botão. Então, você põe a tinta branco... Aqui no lado só do pincel. E aí, você vem aqui e marca. Até aqui embaixo e volta. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Marquei. Agora, você vem com um pouquinho aqui. E tá feito o botão. Agora, a gente vai vir com o verde. Aqui desse lado. E puxa ele até aqui em cima. Pode puxar. Aqui desse lado, a mesma coisa. Agora, eu vou tá pegando o pincel menorzinho. Pra poder finalizar aqui... Esse caule dela aqui. Então, você vem com um pouquinho do verde. E um pouquinho só do branco. Só pra... Disfarçar aqui o verde. Com o branco novamente. Você vem aqui e faz esse movimento. Aqui é a mesma coisa. Vem aqui e faz esse movimento. Tá pronto. Então, agora eu vou tá mostrando pra vocês como fazer... Fazer esses pequenos rascunhos com preto. É, dá um efeito legal. Então, aqui ó. Vou tá colocando um pouquinho. E aí, você faz esses pequenos rascunhos que fica bem bacana. Não precisa ser certinho. É só pra dar um efeito. Vou colocar aqui nessa folha. E eu acredito que tá pronta o nosso desenho. Agora, eu vou tá mostrando pra vocês como fazer esses... Essas pequenas batidinhas. Você vem... Com a tinta só de um lado do pincel. E aí, você vai... Dar essas pequenas batidinhas aqui. Certo? Limpei o pincel. E agora, eu venho com o branco. Fazendo a mesma coisa em cima. Eu vou tá fazendo mais um aqui. Só pra dar um diferencial. E outro pouquinho aqui. Vamos colocar mais um pouquinho aqui. Então, fica diferente. Então, gente. Está finalizada a nossa pintura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês. É super importante pra mim. Compartilhe. Comentem. Tá? O meu super obrigada aos comentários. Me deixa muito feliz. E me incentiva a estar gravando mais conteúdo pra vocês. E eu espero ver vocês num próximo vídeo. Tchau. Beijos. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau.